Só um time jogando hoje, esse gol aí tava madurinho, madurinho. O time que tem elenco mais forte tá sabendo impor seu volume de jogo, Thiago. Se continuar assim, vai marcar de novo. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Mané! E a bola tá no gol! Esse é o seu quinquagésimo gol pelo clube. Ainda tem muito pela frente.